Música O rastreio ao câncer de próstata é feito através de dois exames, que são simples, rápidos e de fácil acesso a toda a população. O primeiro deles é um exame de sangue, no qual é quantificado o PSA. O segundo é o TOC, onde nós sentimos a próstata e possíveis alterações que possam ser encontradas nela. Música O PSA é uma proteína produzida no nosso corpo exclusivamente pela próstata. Assim, qualquer problema que atinja este órgão pode fazer com que o PSA venha aumentado no exame de sangue. Um desses problemas é o câncer de próstata. Música O TOC é feito no próprio consultório, de uma maneira rápida, simples e pouco incômoda ao paciente. Durante este exame, tentamos perceber se na próstata há alterações que podem sugerir ou câncer de próstata ou alguma outra doença prostática. Infelizmente, o TOC retal ainda é menosprezado por muitos pacientes. Nem sempre por não quererem ser submetidos ao exame, mas muitas vezes por acharem que ele não é importante. Muitos até acreditam que ele só deve ser realizado a partir de uma alteração do exame de sangue. Gostaria aqui de lembrar, então, que aproximadamente 20% dos casos de câncer de próstata são diagnosticados exclusivamente a partir de uma alteração do TOC. Ou seja, o PSA normal, mas o TOC alterado faz o diagnóstico de câncer de próstata em 20% dos casos. E isso é muito significativo. Música Você, paciente do SUS, deverá procurar o posto de saúde do seu bairro. O médico da Unidade Básica de Saúde está apto a realizar tanto o TOC quanto a solicitar o PSA e interpretar os seus resultados. Frente a alguma alteração, o paciente será encaminhado para o NGA3, onde ele será avaliado pelo urologista e, de uma maneira individualizada, será indicada ou não a realização de biópsia de próstata. Música E por falar em biópsia, é sempre importante lembrar, este é o único exame que confirma o diagnóstico de câncer de próstata. O PSA alterado, ou mesmo o TOC, podem sugerir alguma alteração, mais ou menos suspeita. Porém, sempre que houver a chance de se tratar de um câncer de próstata, esse diagnóstico deverá ser confirmado pela biópsia de próstata, que será solicitada pelo urologista. Em caso de biópsias positivas, o paciente vai ser encaminhado para o nosso serviço de referência, que é a Santa Casa de Araraquara. Música 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 Música